E hoje tem Rainbow Six Seed Jovens, sim, mas antes eu só queria avisar pra vocês que mais uma vez estarei no Prêmio Esportes Brasil apresentado pela Oi e esse ano estarei como apresentador, velho, isso aí eu tô muito empolgado, gente então, ó, assiste aí, não perde, Prêmio Esportes Brasil na quinta-feira lá no canal do Esport TV e também na segunda tela no YouTube do Esport TV eu espero vocês, tamo junto, é nóis e vamos pra game E aí, queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando a Patife sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no mapa, que esses dias eu tô um pouco surpreso já vou começar aqui, falando que eu estou... Ah, pegaram minha Ashe, velho Correio de Blitão, vamos já começar tiltando os malucos E aí, esses dias... Não, mas vamos jogar sério, vai pelo menos no primeiro round O que você pode descober... Ah, aqui, ó, Zofia Puta, Zofia vai ser legal, puta, Zofia vai ser legal Tá, eu tô de Akog, ok, vai funcionar E aí, esses dias eu fiz aqui o vídeo falando, ah, putz, é uma favela, meu mapa favorito, os caras Ué, mas você não odiava a favela? Aí, eu não sei Eu falei, mano, não Eu fiquei surpreso Disseram que eu odiava a favela e eu não lembrava Eu falei, mano, estou confuso, estou confuso Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Seed Já teve recadinho no começo, como vocês puderam ver Espero vocês no Prêmio Esports Porque eu vou lá trocar ideia com o pessoal do competitivo de Rainbow, né Dá umas aulas, se não, um pouco Enfim, vamos embora Aliás, recentemente, a gente estava postando MD10 Foi gravado em live, né Vocês tinham percebido E eu fiquei um tempo gravando só esses vídeos Porque eu arranquei os quatro sisos, né Quem me segue nas redes sociais sabe Se você não segue ainda, você é mó vacilão Falo mesmo Mas... Arranquei os sisos, tá ligado? Os quatro, de uma vez só Inclusive, é uma dica pra... Mano, uma dica pra vida Se um dia você for arrancar os sisos Não faz aquele negócio de arrancar dois E depois arrancar dois, não Moleque Regaça os quatro Esse livro é disso, mano Sofrer em parcela não compensa não, mano Foi foda Mas tô bem Assim, tô bem Não tô 100% bem ainda Mas tô bem, tá ligado? Que? O maluco O maluco veio seco Atrás do Doni tomou ó no peito Ai, caralho Enfim, mano Nem lembro o que eu estava falando Nem posso rir tanto Doeu o ponto Eita, vai ter pica O pique é aqui, o pique é aqui, ó Caralho, tem um maluco que já está lá dentro lá Tinha cara ali, ó Tem um cara aqui onde eu pinguei Também Se você sai do buff, avisa aí, galera Ô, eu peguei frost O desativador foi protegido novamente Caralho Baixa aí, ô Resistência Baixa aí, velho Chega Tá, 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 vai Tá no seu lado aí, a esquerda Rapaz Eu nem consegui entrar a tempo Quem choca Ó E aquele cara ali, velho Que eu vi de cossa Pensei que era do meu time Porque tava, mas mano Dei mole Dei molíssimo Quase morri Vambora Vou entrar aqui de novo Puxar a famosa A famigerada A amada É xzinha Do rush maluco Vambora Enfim, eu não lembro se eu dei ou não esse mapa A boa coisa que eu lembro que eu dei É arrancar os sisos Mas tô bem Arranquei os quatro E não estou recuperado ainda Estou me recuperando Mas Devagarzinho a gente vai voltando Né Não dá pra tipo Falar três horas seguidas Live e tal Mas a gente dá Entendeu Pra não ficar muito tempo ausente de você Afinal de contas Você tá vindo no final de ano Eu vou viajar Só pra que vocês saibam Do dia Trinta Vinte e nove Por ali Vinte e nove Acho que deve acabar tudo Até mais ou menos O dia nove Dez ali Entendeu Então Controlem as saudades de vocês Tá Então E me aproveitem muito nesses dias Porque eu vou ficar com saudades Dá aquela Dronades Tá aqui Esse pot é legal Ah Ok Tem a igreja ali Deixa eu ver se eu consigo sair Já Você Ah Não Qual que é o trilhado? Os trilhados é aqui Ou você vai dar pique lá Não Cinco segundos Para inserção Vambora hein Que isso Você localizou uma bomba Vá até lá e desativa O que é que eu pego? Pode parar Derrubei um Derrubei um Meu Deus Meu Deus Alvo localizado Terceiro lugar Ativando o carro 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 Ah 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 Mano A minha perna A minha perna Olha como eu terminei Puta Que azar Que azar velho E agora mano Que a gente vai para a defesa Oh na moral Não deu nem para brincar Ataque velho Os caras acabaram Com a brincadeira mano Caraca velho Vamos ver se na defesa De alguma Mano Vou ter que ruxar Vamos ter que ruxar É o caminho Mano Se o Arden Tivesse 3 de velocidade Eu ia com ele Véi Vamos com esse Quem nova Dá ela E força tudo Em cima Que é GG Caramba Já é GG Já ganhamos Já velho Os caras estão nem aí Para a partida Mas Os caras Full marote Pior que eu tive a chance De trocar com os caras Do marote Mas eu falei Não Vou rotacionar Vou jogar direitinho Um abraço Devia ter tocado O louco mesmo Sede mano Sede Mas vambora Foquinho no joguinho Mantenha a área As bombas protegidas Tá Vamos fechar tudo Boa Essas duas A gente foi Aquelas duas Foi Eu vou tacar arame Trap E preparar o marote Porque eu acho Que os caras Vão ruxar Os caras Que estão aí Ainda Eles vão ruxar Deixando uma mina Vem pro lugar Eu acho Ah não Aqui vamos Bomba localizada Pelos inimigos Se continuar Nessa área Os inimigos Te detectarão Sua posição Foi comprometida Tentei Noooosa Mas o que eu pinei Não tá escrito Não tá escrito Em mano Preparar dispositivo Mano Eu não pinei Eu se Desiste Desiste Não Mano, eu tô muito batata Mano, eu tô muito batata, sério Pô, deu bom time Rapaz, rapaz Que partida rápida, que partida estranha Espero que vocês tenham gostado Favela é isso, por isso que vocês tenham gostado Queridos, é nóis, espero que vocês tenham gostado Analisei com o skin da ela aí, ó Tá valendo É nóis, um beijo E tchau